Rapaziada, acabou de lançar uma nova atualização aí do patch J.I. de abril, certo? Então é isso, acabei de colocar e vamos fazer essa review aí maravilhosa, demorou? E se possível, cara, já vá deixando o seu like, o seu gostei aqui abaixo, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ativa o sininho das notificações, assim quando lançar mais vídeos, mais atualizações como essa, o YouTube sempre vai se notificar, demorou? Então é isso rapaziada, bom, já vem já com o perfil configurado, ok? É apenas 8 GB rapaziada, exatamente isso, então é bem levinho, é bem tranquilo, né? Eu coloquei um pendrive só de 14 GB, então coube mais que sossegado, fechou? Como eu falei pra vocês, já vem já com o perfil configurado, então é isso, é melhor, é mais rápido e prático, tá? Rapaziada, lembrando que esse patch é VIP, ok? Se você quiser adquirir, eu vou deixar o contato do criador aqui embaixo na descrição, como sempre, beleza? Beleza? Então, beleza! Ah, e lembrando, né, que eu não montei o patch, tá rapaziada? Então, eu coloquei e é isso, velho, bora que bora! Já veio já com esse menu do eFootball, estilo Barcelona, já gostei, tá ligado? Já tá top, entendeu? Então, mano, já faz um tempinho que eu não trago o J.I. aqui no canal, né rapaziada? É por falta de tempo mesmo e também de oportunidade, certo? Enfim, de várias coisas que aconteceram na mesma hora que ele me enviava as atualizações, Mas, tá aí, pra gente ver agora, testar, jogar, aproveitar, ok? Então, mano, acontece, né rapaziada? Acontece E você que tava com saudades do J.I., então, mano, vai voltar agora, enfim, nessa atualização também, óbvio, nas próximas atualizações também, tá? Bom, vamos lá, porque eu quero ver as faces, tá ligado rapaziada? Eu quero ver como que tá as faces, né? Qual foi a mudança de fato, tá ligado? E esse menu tá lindo demais, filha! Bom, então tá aí o menu, né? Estilo Barcelona, tá? Aqui tá as competições, né rapaziada? Tudo jogável aí, né? Incluindo a Master Liga e também o Rumo ao Estrelato. O MyClub, a gente não joga, né rapaziada? Porque é tudo offline, tá? É tudo pra gente jogar aí offline, certinho, né? Online, a gente deixa pro eFootball aí, pra PS4, né? Mobile e também o Fifinha, certo? Aqui já é outra pegada, tá bom? Bom, rapaziada, então essas são as ligas disponíveis aqui no JIPET, certo? Que são a Premier League, a FL Championship, o Campeonato Francesa Liga 1, a Série B da Liga Francesa, a Série A Team, a Liga Italiana, certo rapaziada? A Série B da Liga Italiana, a Liga da Holanda, a La Liga Santander, a Série B da Liga, da La Liga, né? A Liga Portugal, a Bundesliga, a resto do mundo, Europa, onde que a gente tem Olympiacos, Zenit, SSK Moscou e assim vai, tá? Campeonato Açaí Brasileirão 2023, que óbvio, amanhã aqui no canal, às 18h15, vai ter aquela review monstra, tá? A Liga Argentina, a Liga Chilena, Liga Águila, resto do mundo, América Latina, aonde que a gente tem os times da Série B e entre outros clubes também, né rapaziada? Aqui esse patch não tem a Série B dedicada, né? Porém os times da Série B estão aqui nessa liga específica que é o resto do mundo, tá? A FC Champions League, aonde que a gente tem, né pessoal, a Liga Árabe, então a gente tem o time do Al-Nassil, o time do Série B e Série B e assim vai, ok? Aqui a gente também tem a Liga Chinesa e aqui embaixo a gente tem as seleções, aqui a gente tem os times clássicos, tem São Paulo, Corinthians, né? Aqui o J.I.Pet, acho que são os editores e etc, Milan, Barcelona, Liverpool e assim vai, e aqui embaixo, como sempre, tem jogadores criados e assim vai, também, beleza? Rapaziada, é o seguinte, se você estiver piscando aí a imagem, não é culpa do patch, ok? É culpa do HDMI aqui que tá dando interferência, né? Eu preciso trocar, porém, aqui mano, onde que eu gravo, tipo, tem muito cabo, tá ligado rapaziada? Então tem muita coisa de ficar tirando e colocando, enfim, uma hora eu troco, certo rapaziada? Então vamos conferir aqui as faces da Premier League, começando no Arsenal, vamos ver aqui o que mudou de fato, certo? Porque, enfim, já faz um tempinho que eu não trago o J.I., tá ligado? Então, mano, vamos ver aqui como tá a pegada, vamos ver aqui, Gabriel Jesus, pá, Martínez, apareça Martínez, apareça, tá tímido, porra, tá tímido. Ai, caramba, vamos ver aqui como tá o Degar, você é o Degar, Jorginho já tá aqui já, show de bola, vamos ver uma coisa aqui, rapaziada, que tipo, é isso mesmo, Já tá bem atualizado mesmo, já tá aqui o Marcelo, aí, show, top. Aqui, pessoal, a gente tem também no Atlético, o William Bigode, já tá aqui. No Palmeiras, a gente tem também o Arthur. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Passei demais, né? É, porém, o Arthur não tá aqui, rapaziada. É isso mesmo, não está aqui no Palmeiras, tá? Enfim, acho que vai estar na próxima atualização, rapaziada. É isso mesmo, só na próxima atualização. Aqui no Corinthians, a gente tem o Barleta, né? Acho que é assim que fala o nome desse peão aí, velho. Já tá aqui, né? Show de bola. Vamos ver aqui se o São Paulo tá com o uniforme atualizado, se tá com o uniforme atual. E está, moleque. Pega. Que uniforme lindo, truta. Existe um uniforme mais bonito do que esse? Não tem, hein? Não tem, meu parceiro. Não tem. Foda. Vamos ver aqui o United aqui. Anthony Pah. Beleza. Deixa eu ver aqui o Barcelona. Rüdiger da Massa. Rodrigo, beleza. É isso aí. Quero ver o PSG, velho. Vamos ver aqui como tá o PSG. Tomara que esteja bacana. Vamos ver aqui o Milan aqui. Rapidão. Olha, com a nova camisa já. Vai mexer, truta. Vai mexer, tá? Cadê o leão? Ah, tá. Ah, moleque. Muito foda. Muito bom, cara. Deixa eu ver aqui a Juve aqui. Vamos ver como tá a Juve nessa pegada. Mano, a Juve sempre tem as faces da hora, né? Vamos ver aqui o Pogba aqui. Ah, da hora. Zika. Di Maria também. A Juve também. Cadê? Cadê? Ah, não. Deixa eu ver o... Milik. Também. Tá. Vamos ver o Kim. Ah, o Kim da hora. Esses dreads do Kim é chave demais, né, mano? Sempre falo isso, né, rapaziada? Vamos ver aqui no time do 6-7. Ao nascer FC. Tá aqui, ó. Sim! Tá aí o brabo. Quer ver o Mané, velho? Faz um tempinho que eu não mostro o Bayern, né, rapaziada? Faz um tempinho já, né? É isso aí. Enfim. Enfim, rapaziada. Todos os times brasileiros eu vou estar mostrando amanhã, tá? Eu vou estar mostrando amanhã, mas com mais propriedade. Aí vocês vão lá, pausam o vídeo, vão ver as fases ali que você achou mais interessante, né? Enfim, já estou mostrando até demais. Até demais. Então não perca... Ah, eita, bati o dedo aqui. Então não perca amanhã, meu parceiro. Não perca, hein, que vai estar imperdível. Bom, então é isso, rapaziada. Bora jogar, tá ligado? Tem muito time, tem muita coisa aí. Bom, então vamos lá, rapaziada. Eu quero escolher o City, tá ligado? Contra o Liverpool. Rapaziada. Então, aqui a gente tem 48 estádios, certo? Estádios mistos, ou seja, estádios brasileiros e também europeus juntos, tá? E outra coisa também, né, rapaziada? O que eu vou falar aqui é o mais óbvio que todo patch tem no Xbox, que são os opcionais, certo, rapaziada? Então lá, cara, tipo, tem bastante placar que você pode estar colocando, né? Óbvio, narração. Então, cara, enfim, no canal também tem vídeo-aula de como você faz essa troca. Então, rapaziada, é só a base de pesquisar, cara. Saber mais. E aqui no canal tem de tudo, tá ligado? Que você pode estar aprendendo, tá? Então, mano, não tem essa de, nossa... Enfim, mano, dá tempo, sossegado, de você aprender e é isso, tá ligado? Está tudo aí no canal. Não tem segredo, rapaziada. Não tem mais o que detalhar para vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos passar aqui rapidão, certo? Porque a gente vai ter que mostrar as bolas para vocês, certo? Ficou um pouquinho, né, zoado esse aí, mas vocês entenderam, né, velho? Pelo amor de Deus. Rapaziada. Bom, vamos... Então, vamos lá, né, à noite. A câmera. Vou deixar ela mais realista possível, que é aqui a transmissão ao vivo. Cinco minutos, certo? E aqui a gente tem 51 novas bolas. Tendo aí da Premier League, da La Liga, da Serie A Team, da Bundesliga também, da Liga Nós, da Topper. Da Eurocopa, da Copa do Mundo. E assim vai, rapaziada. Da MLS também. É, bola que não acaba mais. A nova do Brasil, que é muito bonita, por sinal. Da Libertadores. Bom, eu vou jogar com essa do E-Football mesmo. Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai dar muitas emoções a partir de agora, Milton. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. As equipes já estão em campo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Mano, ai caramba, velho. Tem que virar vídeo cacetada, cara. Não é possível. Eita brula. Rapaz, que gol foi esse, filho? Vi nada. Não é possível. Passe perfeito do pé de um cara que sabe fazer gol. Isso aí é louco. Que humilhação. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Hum, não era pra ele, cara. Não era pra ele, rapaziada. De verdade. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Meu Deus. Os dois times estão apanhando da vó. A batida. Porra, Roland. Que defesaça do Guerreiro. Em sua frente, pai. Como você errou um gol desse, velho? Puta que pariu, mano. É só assim, pai. É só assim. É só assim, velho. Comigo é só assim. Aí, vamos ver como foi, ó. Só no passo, rapaziada. Ó, só no passo. Tem que ser assim, ó. Vamos. Vamos. Puta que pariu. Boa, mano. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Isso aí é louco, velho. Me dá pra isso se passasse. Tentou o companheiro mais adiantado. Lançou pro companheiro. Imagina só se ele fura essa bola. De Bruyne. Vai mandar a bola direto para o ataque. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo pra equipe. Um a um no placar. Jogo equilibrado por aqui. A bola já está rolando no segundo tempo. Marês chega rasgando e ganha bem a bola. Passa. Oh, meu Deus. Os caras não passam rápido, velho. Fica mungano. Isso fica difícil, né, meu parceiro? Fabinho chegou pesado e fez falta. De Bruyne. Meteu do meio pra lateral. Olha lá o defensor brincando de atacante. Olha que cabezada. Um boi. Thiago. Tira dali. Walker. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Está certo, Mauro. Jesus. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu não... Lá vem o tiro. Meteu no meio da defesa. Está bom o que você vai fazer, tá? Está bom. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na computação. Está certinho você. Certinho. De Bruyne. Arnold está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Henderson. Salah. Abriu o jogo pelo alto. Cruzou. Bola na... Saltou e tocou de cabeça. Nossa, mano. E é gol. Que frango, velho. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Isso é louco, mano. Eles agora ganham por um gol. A ordem é não deixar o adversário respirar. Isso está na regra do jogo. Cabe ao árbitro punir. O que eu disse de falta não pode, não. Salah. Ele avança. Ninguém segura ele. Lançamento pelo alto. Os juízes acabam dando uma falta. Nossa, gente. Seu desgraçado, mano. Seu infeliz. Técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Bernardo Silva. Vai, vai. Não acredito, cara. Jogo seu... Jogo seu... Seu... Ah, mano. Não é possível, cara. É só comigo, velho. Mano, cadê um peixinho na... Ah, mano. Faz logo. Faz o terceiro aí e mata logo essa porra. Não me chute. Jogou na frente, pra ver o que dá. Caramba, cara. Eles até poderiam ter vencido, mas faltou sorte. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria. Mas é isso, rapaziada. Tamo juntão, mano. Valeu. A equipe precisa ter um pouco.